Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 28 de junho. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta. Eu sou Deluana Busa, aqui comigo está a jornalista GCL da UPAs e nós vamos falar com vocês sobre o que vai acontecer ao longo dessa semana aqui no Parlamento Catarinense. E a programação começa já agora, daqui a pouquinho, com uma reunião da Comissão de Transportes. Qual é a pauta, GCL? Então, Deluana, em princípio, no primeiro momento da reunião, boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha aqui pela TVA ou pelas redes sociais. Nesse primeiro momento da reunião haverá a deliberação de projetos. Na pauta está prevista, então, a votação de um requerimento proposto pelo deputado Ivan Nates para a realização de uma audiência pública conjunta entre a Comissão de Transportes e a Comissão de Turismo para deliberar sobre a prática de pedal as margens das rodovias. Então, há esse pedido de realização de audiência pública conjunta, ainda sem datas, sem horários definidos, né? Mas, assim, se essa proposta, se esse requerimento for aprovado pela Comissão, a gente vai trazer as informações aqui, transmissão também pela TVA da atividade, né? Além da votação desse requerimento para a realização de audiência pública, há também a previsão de votação de um projeto de lei do deputado Rodrigo Minotto, que dispõe sobre o pagamento de tarifa de pedágio por meio do cartão de débito ou crédito. Hoje, nas praças de pedágio, o pagamento é feito somente em dinheiro, né? Então, o deputado está propondo a possibilidade de pagamento também via cartão. Esse projeto, com previsão de votação também na Comissão de Turismo, de Transportes, desculpa, logo mais às duas horas, com transmissão ao vivo aqui pela TVA. E a gente também deve ter a participação de um representante da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, falando sobre a situação das estradas, né? Infraestrutura e logística aqui em Santa Catarina. Exatamente. Ele vai falar sobre a questão logística de infraestrutura no Estado. A gente até conversou com o presidente da Comissão de Transportes, o deputado João Amin, que deve estar chegando daqui a pouquinho para a reunião, né? E se der tempo, ele dá uma passadinha aqui para trazer mais detalhes sobre essa participação aí do representante da Fiesc, que vai trazer informações sobre infraestrutura e logística em Santa Catarina. Além dessa reunião da Comissão de Transportes, às duas horas, começa daqui a pouquinho, a gente também vai ter uma audiência pública na tarde de hoje, a partir das 5 horas da tarde. E o tema é a situação dos moradores de rua aqui em Santa Catarina. Exatamente. É um pedido proposto, feito pelo deputado Moacir Sopelsa, a realização dessa audiência pública, quando deve ser apresentado um programa desenvolvido aqui em Florianópolis, que é chamado Força-Tarefa DOA, Defesa, Orientação e Apoio às Pessoas em Situação de Rua. Então, o deputado propôs a realização desse debate para conhecer mais detalhes sobre essa Força-Tarefa, sobre um projeto desenvolvido aqui na capital e que pretende promover, então, o resgate à cidadania dos moradores de rua, oferecer tratamento psicológico, apoio, né? Também oportunidade de inserção no mercado de trabalho, enfim, assistência à população de rua, que é um número expressivo, né? Não só na capital do estado. A gente vê que aumentou muito em todo o país o número de pessoas que vivem nas ruas, né? Então, o deputado propôs a realização desse debate para conhecer mais detalhes desse projeto desenvolvido em Florianópolis. Lembrando que essa audiência pública também tem transmissão ao vivo aqui pela TV da Assembleia, a partir das 5 horas da tarde. E toda a programação, todo o que for levantado depois pela nossa equipe de comunicação vai estar disponível nas redes sociais do Parlamento. Inclusive, falando em redes sociais, a gente conversa agora com o nosso colega Rony Ramos. Rony, qual é o destaque das redes atualmente? Olá, meninas. Tudo bem? Você que nos acompanha, desejando aí boa semana. E que você acompanhe bastante lá as redes sociais da Assembleia Legislativa, arroba Assembleia SC. Hoje a gente tem o destaque aí do deputado Júlio Garcia, que estava de licença para tratar de assuntos pessoais e retornou recentemente ao Parlamento. Então, ele fez um post lá no Instagram dele falando justamente dessa volta dos trabalhos, recebendo aí lideranças de várias cidades do estado, né? Para dar seguimento aí a alguns pleitos que vêm também dos municípios, já que a Assembleia Legislativa também faz essa ponte entre os municípios, né? Os representantes e também o governo do estado. Então, se você quer saber mais, acesse lá, arroba Júlio Garcia SC para ficar por dentro mais dos trabalhos do deputado, que também já foi presidente aqui da Assembleia Legislativa. E também a gente tem um destaque lá nas redes sociais da Assembleia Legislativa, que é uma matéria da TVAL, que fala sobre um projeto de lei aprovado aqui em plenário. A gente teve vários aí semana passada, então a gente foi dando destaque aos poucos, né? É um projeto, inclusive, do deputado João Amin, que ele trata do compartilhamento de dados de identificação civil entre a Secretaria de Segurança Pública e os tabelionatos de notas. Qual que é o objetivo disso? É evitar fraudes, né? A gente tem tantas fraudes aí em vários níveis, né? Questões tanto presenciais quanto também pela internet. Então, esse é o objetivo aí do projeto de lei do deputado João Amin, que passou pelo plenário e aguarda a sanção. Então, você pode acessar lá o arroba Assembleia SC no Facebook, no Twitter, no Instagram, participar conosco e também dar a sua opinião. Era isso hoje, meninas. Muito obrigada, Rony. Continuando, então, com a programação aqui da Assembleia Legislativa, a gente sabe que amanhã, a partir das 9 horas, a gente tem uma reunião da Comissão da Criança e do Adolescente, também com vários assuntos na pauta. Exatamente. Vários projetos na pauta da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, entre eles um requerimento proposto pela deputada Marlene Fengler para a realização de um evento online que vai tratar do combate à violência sexual infantil. Esse evento deve ser organizado pela Escola do Legislativo e transmitido pela TVA com apoio aqui da presidência da Assembleia Legislativa. Lembrando que é um requerimento, é um dos projetos que estão na pauta da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, marcada, então, para acontecer às 9 horas dessa terça-feira, também com transmissão aqui pela TVA. Dicele, eu só vou interromper um pouquinho agora porque a gente acabou de receber a presença aqui do nosso deputado João Amin, que é presidente da Comissão de Transportes aqui da Assembleia Legislativa, que vai falar um pouco sobre como vai ser essa reunião que começa daqui a pouquinho, às 14 horas, aqui no Parlamento. O deputado vai ter a presença de um representante da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, falando sobre a situação da infraestrutura e da logística aqui em Santa Catarina. Isso, a ideia na Comissão hoje de Transportes e Desenvolvimento Urbano é que a Fiesc apresente e atualize o raio-x que já há sobre a infraestrutura de Santa Catarina. A gente sabe da carência das nossas BRs, das SCs, a Fiesc tem um trabalho bem atualizado sobre as condições e sobre o custo que isso influencia na nossa indústria, também tirando não só as obras de infraestrutura rodoviária, a questão portuária, a questão dos nossos aeroportos. A Fiesc realmente tem essa apresentação atualizada. Eu mesmo participei na semana passada de uma reunião importante que foi só sobre a BR-282 e agora os outros deputados terão a oportunidade de ver essa apresentação, se atualizar, porque essa pauta, vamos dizer assim, está fervendo no parlamento. Nós aprovamos o projeto de disponibilização de recursos estaduais para as obras federais em Santa Catarina. A Fiesc foi a favor, os deputados foram também a favor. E a gente espera, com essa apresentação, dar a oportunidade dos deputados terem conhecimento e também para quem nos acompanha. Perfeito, deputado. Mudando um pouquinho de assunto, a gente falou há pouco nos destaques das redes sociais um projeto seu que foi aprovado em plenário que prevê o compartilhamento de informações entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública e os tabelionatos em Santa Catarina. Queria que o senhor reforçasse qual a importância de uma medida como essa. Isso é combater as fraudes. Teve até deputado que foi vítima por tentativa de documentação e outras situações de fraude. Então, a gente espera que com essa interlocução, já no cartório, sirva para impedir e dificultar a vida do bandido que faz isso com o cidadão de bem. Projeto que só depende agora da sanção do governador, né? A gente espera que o governo sancione e com isso a gente nunca vai conseguir impedir 100%, né? Mas é uma dificuldade a mais para o bandido e uma tentativa de proteção a mais para o cidadão de bem. E deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Conecta. Uma boa tarde, reforçando então que daqui a pouquinho, às 14 horas, vai ter a reunião da Comissão de Transporte que vai ser transmitida ao vivo aqui pelo canal da Assembleia Legislativa. Voltando então para a agenda, né, Gisela? A gente sabe que amanhã, a partir das 5h30 da tarde, a gente vai ter uma reunião da Comissão Mista que discute melhorias no plano de carreira do Magistério Estadual. Exatamente. Vai ter convidados nessa reunião? Essa comissão foi criada exclusivamente para tratar dessa pauta, né? Sobre a reestruturação do plano de carreira, plano de cargos e salários do Magistério Estadual. E essa comissão vai realizar então agora a terceira reunião de trabalho, né? E vai receber então um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, o senhor Gerson dos Santos e Sica. E eles vão debater sobre dois itens específicos. Em primeiro lugar, são os pareceres e análises do Tribunal de Contas sobre as aplicações reais dos recursos constitucionais na educação pelo governo de Santa Catarina. Outra questão que será debatida é a possibilidade de aplicação de recursos do governo do Estado para a valorização então da carreira no plano de cargos e salários do Magistério Catarinense e a efetivação do plano estadual de educação. Tudo isso marcado então para a reunião de amanhã da comissão mista do Magistério. Outro assunto que talvez tenha, seja discutido ao longo dessa semana é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição que está tramitando aqui já na Casa e que prevê uma alteração na distribuição dos recursos para os municípios. O objetivo é ajudar os pequenos municípios que hoje recebem menos e passariam a receber mais, né? Exatamente. Essa proposta de emenda à Constituição que deu entrada aqui na Assembleia Legislativa ela tem o objetivo de adequar a legislação estadual à Constituição do Estado à Constituição Federal pois houve aprovação dessa alteração também no âmbito da Constituição Federal. Então hoje o que está previsto na Constituição? De parte que o Estado arrecada com o ICMS parte que o Estado arrecada e reparte com os 295 municípios 75% no mínimo leva em conta as operações com mercadorias e serviços realizadas em cada município que é a questão da movimentação econômica ou seja, os municípios mais desenvolvidos acabam recebendo a maior parcela do ICMS e aí os outros no máximo 25% são divididos igualmente entre os demais municípios. Agora com essa nova proposta que deve começar a tramitar que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa o percentual seria o seguinte 65% do ICMS devido aos municípios e os outros 35% seriam repartidos repartidos conforme a lei estadual. Desde que se observe então nesse caso o critério a ser avaliado seria a distribuição de no mínimo 10 pontos percentuais para os municípios que têm bons indicadores de aprendizagem e o nível socioeconômico dos educadores. Ou seja, o novo critério de avaliação para tentar então incluir dar uma fatia maior da arrecadação para os municípios menores. E passaria no geral então de 25% para 35% esse percentual mínimo repassado para os municípios. Exatamente. Essa proposta está tramitando aqui ainda na Assembleia Legislativa o que vai ser aprovado agora é a admissibilidade ainda. A admissibilidade significa que se for aprovada a proposta começa a tramitar aí sim passa pelas comissões para os deputados decidirem então se ela será aprovada ou não em Santa Catarina. Outro assunto que a gente deve ter novidades ainda nessa semana é a reforma da Previdência que a previsão é que chegue hoje à tarde aqui no Parlamento, né Gisele? Exatamente. Já diz que está essa expectativa já houve visita do secretário da Casa Civil apresentando a proposta preliminarmente os deputados já conheceram os líderes de bancada já tiveram oportunidade de receber para entender basicamente o teor dessa reforma que deve abranger cerca de 106 mil servidores em Santa Catarina. Então a previsão de que essa proposta seja protocolada ainda no fim da tarde de hoje e aí sim ela começa a ser debatida efetivamente aqui no Parlamento catarinense o presidente da Assembleia já falou que vai dar celeridade na tramitação enfim, um trabalho bem incisivo dos deputados agora vão se debruçar porque a proposta é complexa é um projeto que mexe com a carreira dos servidores do Estado exatamente então os deputados devem se debruçar aí na proposta nos próximos dias. Vamos falar um pouco da agenda da Assembleia agora além de tudo que a gente já falou que acontece hoje duas horas então tem a reunião da Comissão de Transporte às 5h30 uma audiência pública sobre a situação dos moradores de rua e amanhã o que a gente tem? Amanhã a gente destaca às 9h então a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente se reúne a partir das 9h da manhã às 10h Comissão de Constituição e Justiça às 2h da tarde Sessão Ordinária e às 5h30 Comissão Mista do Magistério já na quarta-feira dia 30 de junho nós temos às 8h30 Comissão de Agricultura às 9h Comissão de Saúde 10h30 Comissão de Finanças e Tributação às 2h Sessão Ordinária e às 5h Comissão de Turismo e Meio Ambiente E já na quinta-feira tradicionalmente a sessão ordinária a partir das 9h da manhã direto aqui do Plenário Osni Regis com transmissão ao vivo da TV Isso aí Reporçando então que toda essa programação tem transmissão ao vivo pela TV da Assembleia Legislativa também pelo nosso canal no YouTube e depois as reportagens completas estão nos canais de comunicação aqui da Assembleia Legislativa O Programa Conecta vai ficando por aqui e uma boa tarde para todos Assembleia Legislativa Música 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 Música